Boog do Armente, Boog do Armente, mano, eu amo esse bug Matei gigantesca, velho, já tô em 27º lugar Eu tô apenas vezes 2, mano, se eu tivesse vezes 10, eu tava em 1º lugar, mano Se eu tivesse vezes 10, eu tava agora em 1º lugar, esse cara era gigantesco Ele esqueceu do Boog do Armente, mano, nossa, o Boog do Armente não existe mais Se lascou, morreu, é, e eu não quero morrer Bora pegar aqui, mano, é, cresci demais, velho Será que eu tenho que ir pra cá? E uma informação aí que eu tive, e eu percebi também, é que a massa tá sumindo muito rápido A massa acaba muito rápido, é, a minhoca morre, dá 1 minuto, a massa já some Então você tem que correr pra pegar a massa que morreu, porque senão você sempre é Bora pegar mais aqui Eu matei um gigantão, com certeza esse cara tava no ranking, mano E morreu outro Uou, caraca, velho Tô vez 2, vamos aproveitar Vamos aproveitar, cara Não, seu veado É minha massa, cara Deixa eu pegar aqui Mano, 15º lugar, partiu 10º lugar Agora a gente vai chegar em 10º lugar Se não fosse esse veado 963 mil pontos Tô gigantão E morreu uma baita de uma gigantada aqui comigo, mano Só os gigantão morrendo Olha aqui Mais massa Sabe aqui, mano Não, vou pra lá Cê é louco Vai morrer esse bichinho agora Tô quase 1 milhão de pontos Agora não vai chegar a 1 milhão de pontos Vamos ver se consigo encurralar esse meu amiguinho aqui Esse meu amiguinho aqui tá perdido Não sabe o que que faz, se ele vem pra cá ou corre pra lá Morreu Ele morreu Vou pegar Ah, uma posta 1x10 lá, mano Ai Acabou já Ai 1.113.000 pontos Gigantesco Tinha uma posta 1x10 ali Acabou ela Tô gigantão, mano Vamos pegar aqui, tem mais massa Mano Eu vou pegar essa posta 1x10 Eu vou tentar pegar ela Tem aqui Que eu vi Eu vi ela Vai, volta Volta, volta, volta Vamos pegar Vamos pegar, pelo amor de Deus, cara 1x10, galera Nossa, eu vou crescer demais, mano Mano, eu vou crescer muito, cara Oitavo lugar 2 milhões de pontos Acabou Mano, a posta 1x10 acaba muito rápido Só sei que tem mais massa ali Vou pegar essa vez 2 aqui E vamos tentar pegar a massa Espero que ela não suma Ó, ó ela sumindo Ó ela sumindo, galera Ela acaba muito rápido O Warmate atualizou E a massa some muito rápido Muito rápido Vocês viram que eu não consegui pegar Peguei só um pouquinho Mas eu consegui pegar um monte de massa Vezes 10 Tô em sétimo lugar Gigantesco E galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Para saber que você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo nos comentários Dentuça, cara Dentuça Porque eu tô aqui com uma minhoca super dentuça Vira Então comenta aí embaixo nos comentários Dentuça Um salve pro Abeleléu Que tá em segundo lugar E um salve pra mim Que tá em sétimo lugar Rapaz 2.115.000 Deitei Tô bom demais, cara Meu Deus Vezes 5, cara Meu Deus Morreu mais Vira aqui Vamos pegar Tinha uma poção Vezes 5 ali, cara É Vou tentar Vou tentar pegar Ih, tem uma ali também Pega aqui A poção Vezes 5 Tá lotado de poção Vezes 5 Ih, já veio um viado na minha frente Ê, bichinho Um salve pro Abeleléu Em décimo lugar Que não é eu É o outro É Caraca, velho Tá com que eu saio Morreu Vou pegar aqui, mano Acabou minha poção Vezes 10 Vezes 5 Sai daqui, cara Que cara chato Muita massa Muita massa Muita massa Vezes 0 Mas é massa Vezes 2 agora Sai daqui, mano Sai daqui Tô louco, mano Desce em primeiro lugar Com 2.300.000 pontos Caraca, velho Os caras tão jogando bem hoje, hein Ah, vai morrer Alguém morre Ah, ele morreu Vai, seu besta Agora eu vou pegar tudo Tua massa, cara Ah, já veio algum viado Pegar aqui Sai daqui, mano Obrigado, cara Obrigado Você é ruim Vou pegar, mano Sai, cara Décimo lugar Pelo menos eu voltei Pra décimo lugar Posso Vezes 5 Agora é só matar um gigantesco Vira, moleque Sorte que eu tava com a posição de virar, hein Ele vai morrer, velho Agora eu vou pegar muita massa Vezes 5 Aproveita Vezes 5 Ah, velho O cara Espertaço, mano O cara tava só observando Não dá Eu tô sem poção de virada Eu não posso ir pra lá O cara é muito esperto Ele esperou eu matar Aquela minhoquinha E já veio loucamente Pra roubar a minha massa, mano Morreu gigantesco Poção, hein Pegou uma poção perto Pegou uma poção perto Pegou uma poção perto Não tô vendo Vezes 2 Eu já tenho Vê, galera Vamos matar esse cara aqui também Primeiro eu tenho que pegar Essa massa aqui tudo, né Deu mesmo Depois eu mato esse amiguinho aqui Mata ele, cara Mata ele, cara Que lugar que eu tô Quinto lugar 3 milhões de massa, hein Deu um mega lesão É o Carlos O Carlos é o cara Que tá em primeiro lugar Carlos Carlos, hein Carlos Carlos, hein Qual posso ver Zé aqui Amigo Carlos, hein Você podia dar uma morrida Legal agora, hein Eu e o Carlos A disputa pelo primeiro lugar Olha o Carlos aqui, mano Esse Carlos aqui tá me perseguindo Queria tentar matar o Carlos Ai, travou Caraca, quase que eu morri Tá travando Ui, velho Tá travando muito Ferrou, galera Tá travando Caraca, velho Travou Travou muito Mano, morreu um gigantesco aqui, velho Já tem o cara pegando Que cara safado Cara safado Deixa eu pegar massa, meu menino Ou são vezes 10 Três milhões de mais Três milhões e cento e sessenta e um mil Aqui não dá pra fazer nada Nossa amiguinha aqui Seralepo joga bem Meu Deus Não O cara pegou Sai daqui Cara Ferrou Quando o cara joga O cara joga Quando o cara joga O cara joga, mano Ah, mano Tá difícil aqui Não tô conseguindo pegar mais massa Ninguém mais Dá breche pra matar Tá complicado Quase Morre, meu amiguinho Morre, morre, morre Mano, morreu Que cara esperto, velho Galera, mano Faz tempo que eu tô jogando também aqui O jogo tava legal Tava bem acirrado Tava difícil matar Tava difícil achar massa Mas galera Seguinte, mano Consegui três milhões e cento e sessenta e um mil Pô Isso é bastante Tá legal O meu lugar tava gigantesco, mano Com oito milhões de massa Galera, seguinte Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço Valeu E tchau Ah, e não se esqueça de me seguir nas redes sociais Instagram, Facebook e Discord Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí